Olha pessoal, eu acho que de fato todo mundo sabe que tem coisas horríveis aqui na internet, né, eu falo muito sobre isso, muitas pessoas falam sobre isso, acontecimentos que a gente olha e pensa, mano, isso nunca deveria ter acontecido, nunca deveria estar acontecendo, como que alguém faz uma coisa dessas? Obviamente, como eu já falei, cara, coisa ruim, assim, coisa estranha, viraliza, que nem eu falei no meu último vídeo, até porque, né, gente, é o que mais impressiona, porque vocês conseguem me dizer, mano, a última coisa boa que vocês viram, assim, viralizando, ou sequer uma última notícia boa que vocês pararam e pensaram, caramba, cara, que coisa legal? Então, sinceramente, eu prometo, cara, que agora, nesse momento, eu não consigo pensar em nada, sabe? Porque pode acabar não marcando tanto a gente, só que, no caso de hoje, mano, eu tinha que fazer um vídeo sobre isso, porque marcava muito, marca muito, é assustador. Antes, a gente tem que falar sobre uma coisa que é muito importante, cara, porque qualquer pessoa mesmo que usa a internet pode ser atacada com isso, seja criador de conteúdo, qualquer pessoa mesmo, sei lá, cara, dá uma pesquisada no Google, já consegue sofrer disso. E é claro, né, gente, que eu tô falando de doxing, que pra quem não sabe, é basicamente uma prática, assim, de pegar o máximo de informações possíveis em uma pessoa, com o intuito, obviamente, de prejudicar ela. Só que, tu não encontra essas informações aí, por exemplo, indo na prefeitura da tua cidade, pesquisando o nome da pessoa, mas sim, é tudo pela internet. E quando eu falo o máximo de informações em uma pessoa, é realmente o máximo, assim, tem tudo na internet. Essas pessoas, mano, que fazem doxing, conseguem tudo o teu mesmo, da tua família inteira, tá ligado? É claro, né, gente, é óbvio que fazer doxing em qualquer lugar, assim, minimamente civilizado, já é crime, porque é muito ligado mesmo com perseguição, tu tem os dados das pessoas ali, tu pode vazar esses dados ou fazer o que tu quiser. É horrível mesmo. E se tu pensa que isso aí só acontece no Brasil, mano, sei lá, que não é uma tecnologia que chegou aqui ainda, tá ligado? Tu tá muito enganado. Se eu não me engano, cara, eu posso ter enganado, mas eu acho que não. Aconteceu, de certa forma, assim, um doxing político, cara, com o Victor do Metaforando. Porque se vocês não sabem, eu acho que geral sabe, né, cara, ele é enorme. Ele faz vídeos, assim, baseado em ciência do comportamento humano. Se as pessoas tão mentindo ou não, ele analisa, tá ligado? Se tão falando a verdade ou não. E daí tu pensa em político, mano, qualquer um. Eles não iriam querer isso, tá ligado? Saber que tu tá mentindo. E provavelmente eles fizeram um doxing no Victor por conta disso aí. Com o endereço da casa dele, onde a namorada dele trabalhava, eles ameaçaram ele pra que ele não fizesse um vídeo sobre tais pessoas, entende? Pelo menos assim, em vez de ele prejudicar o cara e espalhar esses dados, qualquer coisa assim, eles só não queriam, né, o que já é horrível, cara, que ele analisasse certas pessoas. Se tu for pensar, gente, na verdade, pelo que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, isso aí é um caso muito tranquilo mesmo de doxing. Porque mesmo tendo os dados e tudo mais, não fizeram nada contra a vida dele. Não fizeram nada demais, tá ligado? Só uma ameaça que, bom, é muito preocupante, né, mas tá. Teve o caso do Dream também, que eu não sei se vocês ficaram sabendo. E eu até penso em fazer um vídeo especificamente sobre isso, se vocês quiserem, porque é bem estranho. Ele é um dos maiores youtubers da Minecraft do mundo, se não for maior, eu não sei. Ele tem mais de 25 milhões de inscritos e ele sofreu doxing não faz muito tempo. O contexto aqui seria a revolta de um grupo de fãs, entre aspas, né, porque fizeram o que fizeram. E eles se revoltaram com ele por conta de uma trollagem. Que, em teoria, o Dream, que ele nunca mostrou o rosto, iria mostrar num vídeo lá do MrBeast. Só que, como eu falei, acabou que era só a trollagem e ele nunca mostrou o rosto. Só que esse grupo de fãs aí, entre aspas, é novo, porque, meu Deus, cara. Eles começaram a ir atrás de coisas antigas do Dream, seja no YouTube ou qualquer rede social, assim. Então, sei lá como eles fazem o doxing, mas eles fizeram o doxing do Dream. E vocês tão vendo que eu tô avançando aqui, né, gente? O Metaforando foi só o início ali, não era tão pesado, cara, mas o Dream já foi mais um pouco. Porque ele nem mostra o rosto sequer, tá ligado? Ele não quer ter isso pra ele. Então, esses supostos fãs aí descobrindo o endereço do Dream e tudo mais, o nome dele, cara, é sinistro demais. Só que vamos pro caso principal do vídeo agora, cara, porque é muito sinistro, foi o doxing mais pesado que eu já vi na minha vida. Só que, entretanto, gente, ele também começou mais pequenininho, tá ligado? O que significa, é claro, que esse doxing aí do Dream e do Metaforando poderiam ter o mesmo caminho. Bom, vamos lá, J-D-A-N-H, A-N-H porque eu não sei como você pronuncia. Ela posta vídeo no YouTube e também é uma streamer, cara, com mais de 330 mil seguidores, ela é um sitezinho roxo. Inclusive, eu acho que isso piora tudo, cara, ela fazer live, tá ligado? Significa que é ao vivo, mano. O que deixa a pessoa mais sem defesa ainda se algo acontece. No começo, já não era muito ruim perto do que aconteceu, mas era muito ruim. Ela recebeu, mano, olha que horrível, tava fazendo stream ali de boa. E chegou alguém ali, cara, um entregador de lanche, sabe? Com 25 caixas de pizza, mano. É claro que alguém mandou isso aí anonimamente e, inclusive, não pagou, cara, enquanto ela tava ao vivo. Imagina, eu não sei o que fazer se pedem pro meu endereço aqui, tipo, um monte de coisa. E é claro que eu não vou pagar, até porque eu não quero 25 caixas de pizza. Quer dizer, eu quero, né? Mas, de graça, pode ser. Isso aí pode ser bobo, que nessa piada que eu fiz, tá ligado? Ah, vou comer um monte de pizza, sei lá, mas não, cara. Porque, além de tu ter que pagar, né, cara, significa o seguinte. Eu sei onde tu mora, tu não tá mais segura, minha amiga. E outra coisa, isso aí acontecendo ao vivo, significa que a pessoa que enviou a pizza, a cara teve sucesso. Tipo, nossa, eu realmente tenho o endereço dela certo, porque chegou as pizzas lá. Ela tava pra atender. E isso aí, foi só o começo dessa história. Imagina o quanto que abalou ela inicialmente, né? Tipo, pô, a nossa casa geralmente é o nosso descanso, nosso aconchego, sabe? Esse lugar não se tornar mais seguro, eu nem imagino como deve ser. Antes da gente chegar no ápice da loucura lá do que aconteceu com ela, gente. Tem algo que acontece com muitos streamers que eu acho que é muito mais retorizante, que se chama swatching. Basicamente, quando uma pessoa faz uma denúncia anônima, cara, e nessa denúncia anônima fala que tá acontecendo uma coisa horrível pra polícia. Por exemplo, pensa numa coisa horrível assim, a ponto de chamarem a SWAT pra ir lá pegar, entendeu? Só que pro endereço, gente, de algum streamer ou de algum youtuber. Como é de se imaginar, cara, essa denúncia aí é muito pesada, sabe? Então a SWAT realmente chega com tudo, derrubando o pote e tudo mais. Só que daí eles juntam, gente, o doxing com o SWAT. O cara tá de boa ali fazendo live, ele não tá esperando nada, não tá fazendo nada. Só que daí do nada, mano, chega a equipe da SWAT quebrando tudo. É muito horrível, cara, e tem muito streamer que passou por isso. Isso virou muito comum nos Estados Unidos. Obviamente, não é culpa da polícia ou, sei lá, a cara do estado, porque eles chegam ali pra cumprir o trabalho deles. Porque se realmente tá acontecendo o que falaram na denúncia, tipo um sequestro, qualquer coisa assim, eles teriam que chegar desse jeito. Mas com isso agora, bora terminar o caso da Jayden, gente, e o pior doxing da história, na minha opinião. Uma das pessoas que tinham o endereço dela, provavelmente eram várias, resolveram dar um passo a mais que simplesmente mandar uma pizza ou ameaçar de forma online e falar que vai vazar, tá ligado? Eles também já tinham ameaçado os vizinhos dela, por carta e também por e-mail, pra avisar mesmo com certeza que eles tinham o endereço. E isso aí tava afetando ela em todas as lives, cara, toda a família dela, é claro. Só que, principalmente, ela. Durante uma live, tá trabalhando ali, comum, sabe? Ela recebeu uma ligação do pai dela. E quando eu falo do pai dela, é realmente do pai dela, supostamente, sabe o mesmo número salvo? Salvo nos contatos dela, onde ninguém pode mexer, só ela. E tava ligando durante a live, o que é uma coisa muito estranha. Porque se tua família sabe que aquilo ali é o teu trabalho, tá ligado? Se tu pensa, pera, mano, se eu tô em live e ele tá me ligando é porque aconteceu algo muito ruim, muito estranho que eu realmente preciso saber. Só que quando ela atende gente, mesmo sendo o nome dele ali, não era ele falando. Ao vivo, mano, pra todo mundo ver, ela atendeu o telefone já preocupada. E era um homem anônimo ali, uma pessoa aleatória no outro lado da linha, falando que tinha sequestrado o pai dela, tá ligado? O maior problema que eu vejo é que era o número do pai dela, tipo... Se fosse um número aleatório, cara, tudo bem, poderia ser só um trote. Só que aí, cara, só tem uma coisa pra ela pensar que pegaram o celular dele e tão com ele, tá ligado? Obviamente, ela entrou em desespero, o cara é em choque. Ela tentou mandar várias mensagens ali, falar com o pai dela ou com alguém. Até porque realmente poderia ser só uma trollagem. Só que, e quando ela não conseguia, ela ficou totalmente sem respostas. Imagina isso, cara, perdeu o controle de tudo. E o sequestrador só pediu uma coisa, cara, que foi uma das coisas mais horríveis que ela poderia fazer no momento. Se fosse dinheiro, ainda qualquer coisa mais convencional, a gente pensa... Tá, é convencional, tá ligado? Mas ela quase cedeu a isso. E como não ceder também? Ele supostamente tava com o pai dela. O sequestrador, gente, o único pedido dele foi pra ela mostrar os peitos na live stream ali. Pra todo mundo ver, sabe? Levantar a camiseta e tal. Caso contrário, mano, o pai dela iria morrer. Oh, wait, my dad is calling. Pardon. Hello, papa. Wie, bitte? Wer bist du? Wie, bitte? Que coisa complicada, né, mano? Imagina se ela realmente mostrasse ali na hora. Isso aí iria ficar na internet pra sempre, cara, sem dúvidas. E talvez ainda ela poderia ser bonita na Twitch por conta dos termos de uso, sabe? Que não pode coisa explícita assim e tal, mesmo tendo muito lá. Só que provavelmente também eu acho que ela iria recorrer, né, cara? Até porque ela tá sendo obrigada a isso. Mas aterrorizada demais, gente, ela fechou a live pra só explicar no outro dia tudo o que aconteceu. No fim, ainda bem mesmo, a cara que o pai dela tava dormindo e tava tudo bem. Esse caso dela, cara, foi o maior, com certeza, horror psicológico que eu vi The Doxing ao vivo. Porque não se tratava só de uma entrega de pizza, algo que te deixa horrível. Só que a tua família envolvida é uma pessoa que tu ama muito, que era o pai dela. Eu não consigo imaginar se ela se sente segura hoje em dia ou não. Se cada ligação que ela recebe é um aperto no coração, tá ligado? Porque, pô, mano, tava escrito lá que era o pai dela, sabe? E eu não sei como que eles tinham um celular dele desse jeito. Provavelmente, eu acho que clonaram o chip ou qualquer coisa assim. Até porque se tinha os dados dela da família toda, tá ligado? Não seria muito difícil fazer isso. Mesmo que Doxing seja crime, tá ligado? Isso acaba crescendo muito, gente. É muito difícil mesmo, gente, de tu tá 100% seguro. Tentem, ao máximo, gente, não liberar informações de vocês, tá ligado? Também não clicar em link de estranho, não falar muito com estranhos. Se cuidem, por favor, gente, sobre isso e sobre tudo, tá? Se vocês quiserem um vídeo sobre o caso do Doxing também com o Doxing, por favor, comenta aí. E se tu assistiu até aqui, mano, comenta roxo interrogação. Só pro pessoal não entender nada, tá? É isso, se inscreve, dá like. Esse tema aqui foi tenso. Até a próxima e tchau!